DJ Pinis, aqui os grátis balançam 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 Que você me esqueçou Se portará, mas deixará a criança Quando você tem o que dizer Melhor amor de que perder Você E sim, é bom Não é o mesmo que você vai ter o cheiro de você E você vai ter o que você vai ter É o fim do tempo e você só me vira as coisas Eu sei que agora que eu estou Normalmente a minha dor Sai, me beija, sozinha, chorando Sai de uma porta, seu favor Você me desprezou Melhor amor de que perder Você já que eu sou Quando você tem o que dizer Melhor amor de que perder Sai, me beija, sozinha, chorando Sai do meu porta, seu favor Você me desprezou Abraço, amor Você já que eu sou Quando você tem o que dizer Melhor amor de que perder De Batinga, Minas Gerais Para todo o Brasil e o mundo E esse sim, é bom Eita, mamãe Eita, mamãe Can't make your mind, can't make your pride I'm gonna lose your life After the rain, there's a dark, there's a light Everyone's keeping the dreams alive Even the pain that you saw me Day in the night, it's all you'll see Of the mountains, the honeys, the skies So we can find what the angels hide Up with the rain, nothing can't reach Close your eyes I'm gonna lose your life No matter where you are Turn off your mind, just close your eyes And feel a dirty life After the rain, there's a light And still it feels alive Can't make your mind, can't make your pride After the rain, there's a light After the rain, there's a dark, there's a light People are searching for peace, there's a light Fighting wings, happiness and breeze Making the light, bless and rain I've got a mountain, holding the skies So we can climb the angels hide I'll put the rain, nothing can't reach Close your eyes I just close your eyes And feel a dirty life After the rain, there's a light And still it feels longer Can't make your life, can't make your pride After the rain, there's a light DJ Dennis Aqui os graves te balançam The rain, there's a light But there's a light Because of here And there's a light 흥re And the wind And the wind That rum başka A man A man Because of this And 80 A man Joy Benassi, o garoto das produções Joy Benassi, o garoto das Joy Benassi, o garoto das Joy Benassi, o garoto das produções 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 Joy Benassi, o garoto das produções